Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 1º de setembro de 2023, também conhecido aí como o primeiro dia de setembro de 2023, que é exatamente a mesma coisa que eu disse antes na verdade né, mas é isso, começou aí ó, esse mês, vocês sabiam que esse mês é o mês do aniversário de dois dos maiores gênios da comédia do Vila Portal Bar? Pois é, domingo agora, dia 3, aniversário do meu pai, que não é um dos gênios, mas eu também aniversário do meu pai, e no mesmo dia, aniversário do André Otávio, que mostra que no dia 3 de setembro, nasceram grandes pessoas com pequenos caráteres né, então meu pai e o André aí, daqui dois dias, então manda lá um parabéns pro André, se você ouviu antes do dia 3, e o meu é dia 5, então você vê que setembro se superou né, aí nas criações, então se você acredita em horóscopo, você sabe que nós três somos de virgem né, quer dizer sabe o que? Porra nenhuma, é isso ó, então vamos começar aqui, esse episódio é sobre o show número 323, acabou de acontecer lá no Centro Cultural da Penha, um show bem legal, era show do Vini Santos, do Felipe Rattori e do Edu Montoni, e aí eu fui lá, e aí em vez de eu fazer abertura, eu fiz o fechamento hoje, você vê né, quando você é muito bom, ou quando os bons tem show depois, você é o último né, e aí eu vou falar um bagulho pra você, eu às vezes prefiro não ser o último hein, a galera tava meio cansada já, mas mesmo assim foi um show muito legal, eu gostei, eu fiz três musiquinhas no final, e conforme eu já avisei né, já avisei não né, já comentei aqui com vocês, a música, ela pra mim não é uma muleta, então quando eu fiz a música, e aí no meio das piadas da música, não vem a risada que eu esperava, dói tanto quanto no meio das piadas, a diferença é que tem um violão fazendo uma trilha sonora da derrota pra você, só que o violão sou eu mesmo que toco, então o violão ele chora, fala chora viola, então é bem complicado viu, a primeira música foi legal, a segunda mais ou menos, e a terceira bem ruim, mas não foi de ruim de tudo não, mas foi bem aquém do que eu esperava e do que eu costumo fazer quando é bom né, mas as piadas foram bem boas, já ouvi o áudio, e no final eu queria até fazer aqui uma confissão né, uma confissão, acabei traindo a confiança do André Otávio, porque a gente tem um ritual de quando eu faço com o violão, a gente canta uma música gospel no final né, e aí hoje eu cantei com o Edomontoni, então eu realmente cometi ali uma pequena traição né, e queria confessar já aqui, tomara que o André não ouça, porque já pensou que ele ouve bem no aniversário dele, nossa que flecha hein, que flecha no coração do pequeno André, mas é isso né, agora já foi, não adianta chorar pelo hino gospel cantado, como já diria Mano Brau, é, eu queria falar, do show foi isso né, foi bem legal, foi um show muito legal ver a, tinha mais gente no show hoje do que no dia do Rogério Morgado por exemplo, e a galera foi, mano, não sei se foi pelo Vini, ou pelo Ratore, ou pela comédia, mas qualquer um dos três é bom, porque o Vini e o Ratore estavam começando também, e é legal né, ver gente, não tava lotado, inclusive se as pessoas tivessem mais amutuada, teria sido melhor, porque a reação, mesmo quando a piada era boa, mas lá o teatro é pequenininho, mano, não é muito bom de fazer, então mesmo assim, espalhado foi bom, mas poderia ter sido melhor, se tivesse todo mundo junto, é, mas aí sobre o show, foi isso, é, eu, eu dei uma, uma leve, como o nome, é, interagida com a plateia, sem ofender, então estamos há dois dias fazendo o show sem ofensa, palmas pra mim, é isso, hoje eu interagi, tinha um skatista na plateia, eu consegui ver um skate e não falar tiki pra tiki prai, não fiz nenhuma piada com o Mano Brau, aliás, com o Charlie Brau, mas eu acabei fazendo, é, uma piada que não tava no script, mas foi bom, que eu falei assim, porra, ando de skate também, galera, torci o pé, fui no médico, aí fiz a piada, tá ligado, do, do, da virose, aí foi, foi bem, né, porque parecia que eu tava lembrando na hora, é, então foi bem legal, é, também cometi uma garrafa, que eu falei, isso é um casal, e aí era o pai e a filha, aí o gênio tava do lado, aí eu falei, você tá, ah, é o gênio? Falei, ah, você tá rindo com o cu na mão aí, né, cuidado das piadas que você vai rir aí, viu, que você pode se entregar, aí a galera também gostou, e sem ofensa, né, não ofendi ninguém, e, então, sobre o show foi isso, foi muito legal, e eu queria agora abordar temas, é, variados, hoje, acho que eu vou começar, inclusive, pela irritação do dia, não, não tem irritação hoje? Acho que não tem, hein, produção? Tem alguma coisa que me irrita, que eu lembrei? Eu acho que não, hein, então, vamos falar direto, então, do tema que eu quero falar, peraí, deixa eu ver, que eu acho que eu anotei aqui, ó, deixa eu ver aqui, que isso aqui é sem roteiro, mas, às vezes, eu anoto uma coisa, ó, eu anotei aqui, o que que era, deixa eu ver, ah, tem sim, como é que eu ia esquecer disso, o dia inteiro eu pensando nisso, e quase deixei de falar pra vocês uma coisa que me irrita, sabe uma coisa que me irrita, que eu descobri hoje, samambaia, eu peguei uma raiva da samambaia, pô, não de todas, não, de todas as samambaias, da espécie samambaia, tô com raiva de vocês, então, se tiver alguma samambaia me ouvindo aí, eu tenho raiva de vocês, por quê? Porque eu comprei uma samambaia que eu acho bonito, né, meu apartamento tá virando apartamento de hipster, então, é todo decorado assim, tem umas plantas penduradas no teto, sabe, só falta ter uns cristal, inclusive, já, já, vou falar de cristal aqui também, mas a samambaia eu tô puto, por quê? Porque a samambaia tá morrendo, eu coloco água lá quase todo dia, entendeu, às vezes eu viajo e esqueço, mas, porra, a samambaia não aguenta ficar uns dias sem água, aí o pior, eu fui ver uns vídeos, né, eu falei assim, como cuidar da minha samambaia, inclusive, fica a dica, fica a dica não, né, fica a observação, você tá achando que eu sou um, 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 demente que não sabe cuidar de uma, de uma, de uma planta, saiba, vê você aí, ó, é, coloca assim, ó, como cuidar de S, a primeira opção é a samambaia, podia ser o que também, com S, como cuidar de um sapo, como cuidar da sarampo, como cuidar do sarampo, já, já vai tá essa aí em primeiro, porque tem um monte de retardado que não acredita com a vacina, então daqui a um tempo, provavelmente o sarampo toma o lugar da samambaia, mas por enquanto a samambaia tá em primeiríssimo lugar, meus amigos, então não é só eu o retardado, não, mas eu tô bravo com a samambaia, porque eu fui ver, aí a mulher falava assim, tem que regar todo dia, a samambaia adora água, você tem que regar todo dia, aí veio a frase que me irritou, que ela falou assim, mas não encharcar, falei, minha senhora, dona Cleide, que tá fazendo aqui um ótimo trabalho, fazendo vídeo de como cuidar de planta, a senhora e a samambaia vão as duas tomar no rabo, porque como é que uma planta não pode encharcar quando chove, imagina lá, a samambaia na natureza, que eu também nunca vi uma samambaia na natureza, nunca vi um vaso pendurado numa árvore, no meio da floresta, então não sei também qual é o habitat natural da samambaia, ficou até uma dúvida aí, não sei como é que funciona, mas começa a chover, o que acontece, a samambaia fala assim, ops, São Pedro, deu hein, deu, já estou satisfeita, chega com essa água, porque vai vendo, ó, ó, vai vendo se a minha raiva não é legítima, o vaso, ele é furado embaixo, já me irrita aí, o vaso ser furado, porque eu coloco a água, a água passa, não seria muito mais fácil fazer o vaso sem furo, e aí a água ia ficar empossada ali, ia durar mais tempo, então fica aí já a dica aí, ó, os caras que estão fazendo a porra do vaso, também não colabora, que eu acho que é até tática, faz o vaso furado, a pessoa morre a samambaia e tem que comprar outro vaso com outra samambaia, então eu acho que é até tática aí, é obsolescência programada, chama isso, entendeu, eles já fazem o produto, pá, o produto morrer e você ia comprar outro, e você ficar dependente do capitalismo, então já tem esse erro aí, aí o bagulho tem um furo, beleza, aí toda vez que eu vou regar a bonita, a samambaia, vou chamar ela de Sandra, a Sandra, toda vez que eu vou colocar nome nas plantas, agora eu virei hipster de vez, agora minhas plantas tem nome, aí a Sandra, que é a samambaia, a Sandra não é um bom nome pra samambaia, eu acho que é, fala se não é, porra, é um ótimo nome pra samambaia, aí, beleza, toda vez que eu vou regar a Sandra, por causa dessa canalice da indústria hortifruti grangeira, eu preciso tirar ela do teto, ela vai ficar pendurada no teto, eu preciso ir lá, tirar ela do teto, levar pro tanque, pendurar na torneira do tanque e jogar água lá, porque a água escorre e cai, agora me diga, se a água escorre e cai, tem diferença jogar pouco ou jogar muito, porque se eu jogo muito, a água escorre e cai, a água não fica parada lá por causa do furo, então, ô dona Judite, que fez o vídeo, qual a diferença, não encharca a samambaia, ah, essa samambaia tá muito, olha, e aí eu falei, não, mas eu quero, eu não vou jogar fora a samambaia, porque eu me apeguei a Sandra, aí eu falei, não, vamos dar um jeito, aí, aí um lá fala assim, corta os galhos secos, e coloca adubo, aí eu falei, tem que pôr adubo também, falei, então talvez seja isso, né, que eu só dou água também, achei que a planta, porra, tem que dar ração pra planta agora, já não basta duas gatas, que só come ração super prêmio, agora eu tenho que comprar ração pra planta agora, tem essa? mas beleza, fui lá na loja lá e comprei, pra começar, já fico brava aí também, que a mulher falou assim, ó, você tem que colocar isso aqui, falou o nome, já foi, já começa por aí as minhas observações, que a mulher falou o nome, era tipo assim, isso aqui é Mambembe, eu não sei o nome, Mambembe existe uma palavra, falou um nome que eu nunca vi na minha vida, tipo assim, isso aqui é ter bobo, aí eu falei, o que? Aí minha menina falou assim, é o que? Aí ela, ter bobo, e aí o meu cérebro falou assim, mano, nem se preocupa, você vai esquecer, nem, não, nem, nem, o meu cérebro, na hora ele falou assim, ó, na hora que a minha menina falou assim, como que é o nome? Aí eu falei assim, ela perguntou, mas eu duvido que ela vai lembrar, e aí cheguei em casa, eu falei assim, como é o nome do negócio, já sabendo que ela tinha esquecido, ela falou, eu não faço ideia, eu me esqueci assim que ela falou, aí eu falei, eu também, na hora, o meu cérebro me avisou ainda, falou assim, você vai esquecer esse nome, aí a mulher também, essas pessoas de planta, eles dão as instruções mais vaga possível, porque quando eu falo assim, como é que eu reco, eu quero que ela fale assim, 200ml a cada 36 horas, igual remédio, cara, por que que um remédio fala, o médico, imagina se o médico fosse assim, o médico que trabalhou na loja de planta, vai falar, ó, toma esse remédio aqui, é, toma um pouquinho, aí de vez em quando, no frio você toma menos, no calor você toma mais, e um pouquinho, eu falei, mas quanto que é pouquinho? Porque um pouquinho é um copo de café? É 200ml, é pouquinho? Eu não sei quanto é, entendeu? Aí fala, é bem vago, aí ela falou assim, ó, você coloca uma, ó, coloca só uma colherzinha, né, isso aqui é um fertilizante, eu tô bobo, até bobo, né, e você coloca só uma colher, aí eu falei assim, mas de quanto em quanto tempo? Ela falou assim, ó, você coloca agora, depois só daqui umas duas semanas, aí eu falei, então a cada duas semanas eu coloco? Ela, não, não, você vai colocar agora, depois fica uns três meses sem colocar. Eu falei, mas não era duas semanas agora? Ela falou, não, é que coloca agora, depois duas semanas, depois não coloca mais, aí pode esperar três meses. Falei, minha senhora, se a senhora fosse médico, a gente não tinha metrô lotado mais no Brasil, porque a senhora ia acabar com a superpopulação do Brasil sendo médica, a senhora é uma péssima, olha, a Sandra, a Sandra vai morrer e a culpa é sua, eu vou processar a senhora por erro médico, pela morte da Sandra, não falei isso, isso foi só na minha cabeça. Aí, beleza, beleza, comprei o tobobo, tebobo e substrato, aí o substrato também me irrita, porque ela falou assim, ó, aí você tem que colocar mais substrato, você leva esse substrato aqui, ó, substrato de orquídeas, você leva isso aqui. Aí na hora que eu abri o saco era terra. Aí eu falei, não acredito que essa mulher me vendeu dez contos um saco de terra, que eu podia pegar em qualquer lugar. A terra tava mais preta que o normal? Tava, mas era terra. Aí ela mudou o nome pra substrato, que eu falei, substrato? Porra, um sacão de substrato, dez conto? Porra, promoção. Aí na hora que eu abri, terra. Aí eu falei, não acredito que eu comprei terra. Não acredito que eu comprei terra. Eu nunca me senti tão idiota em toda a minha vida. Aliás, eu me senti quando eu comprei a casquinha do Bacildelatio. Eu me senti tão idiota quanto. Entendeu? Comprar uma casquinha por vinte reais e comprar terra por dez. Tá ali, ó. Lada a lado. Então eu fiquei bravo, né? Aí vai ver. Eu cheguei em casa. Isso foi muito engraçado. Eu e minha menina rimam muito disso. É muito legal esses momentos que você ri, né? Com a sua esposa, assim, numa coisa idiota. Porque foi muito engraçado. Eu comecei a cortar os galhos secos e eu tinha subestimado como a Sandra tava com galho seco. Olha, a Sandra tinha três galhos verdes. Aí eu cortei uns pouco e falei, acho que tá bom, né? Não vou também deixar a coitada sem nada, né? Aí minha menina falou, não, mas você não tirou nada. Aí eu falei, mãe, então eu preciso voltar a trabalhar, porque eu tava na hora de almoço. Aí eu fui trabalhar. Quando eu voltei, a minha menina, ela se empolgou. Sabe, é que eu não sei se vocês já deixaram o cabelo crescer, mas eu deixei o cabelo crescer já. E aí tinha que aparar as pontas. E o cabeleireiro, ele se empolga parando as pontas. Você quer deixar crescer? Tem uma hora que eu falei, não quero mais, mãe. Não precisa mais pagar cabeleireiro pra mim. Ah, mãe, tá feio. Eu falei, deixa feio. Eu sou grunja, não quero ficar bonito, eu quero ficar fedido. Aí o cabeleireiro, ele se empolga. Minha menina parecia uma cabeleireira empolgada. Que minha amiga, ela apodou aquela Sandra, que a Sandra ficou parecendo o Sandro, viado. Ficou parecendo, sabe essas mulher que raspa a cabeça do lado e fica só o cabelinho assim? Tipo, é estiloso. A mulher do Guima tem o cabelo assim. A minha menina fez o corte da mulher do Guima na Sandra. Aí eu, na hora que eu olhei, eu não aguentei. Eu comecei a dar risada. Eu falei, vai ser. Agora eu não sei. Eu falei isso pra ela. Eu falei, eu não sei se vale a pena salvar uma samambaia dessa. A samambaia tá, tá, tá. Meu Deus, a Sandra tá deficiente. Eu não sei se vale a pena salvar agora. Eu não sei se eu tô torcendo pra Sandra se recuperar, viu? Então é isso que me irrita. Samambaia me irrita. Ai, ai. Então é sobre o quadro de irritação acaba aqui. E eu quero falar mais coisa e não tem show nos próximos dias. Então eu vou tacar ali conteúdo aqui. Eu assisti hoje o Achismos, do Maurício Meirelles, com aquele gordão do foguete. E aí essa piada nem é minha. O Maurício Meirelles falou isso. Falou que é muita sacanagem. Tipo, o maluco, ele é tipo um cientista, sabe? É um entusiasta da ciência. Aí ele fala sobre foguete, sobre bomba atômica. Inclusive o Achismos é sobre bomba atômica. E aí o cara é famoso como o cordão do foguete. Mano, tem noção que o brasileiro... Olha o prestígio que nós dá pros nossos cientistas. O maluco é o cientista mais famoso do Brasil atualmente. Ninguém sabe o nome dele. É o gordão do foguete. Aí tava lá o gordão do foguete e ele falando de bomba atômica. E aí eu tenho alguns insights aqui que eu queria comentar com vocês. O primeiro é o seguinte. Esse gordão comentou de um site que você coloca a cidade e você seleciona a bomba atômica. Tem uma lista de bombas atômicas lá. E aí tem lá, tipo, a Hiroshima de Nagasaki, a Little Boy, que é a de Nagasaki, né? Não, a Hiroshima é Little Boy. Qual que é o nome da outra? A outra é a menina, né? A Hiroshima... A Hiroshima é Little Boy e a de Nagasaki é uma menina. Esqueci agora. E, enfim, eles colocam lá... Você seleciona a bomba e aí você coloca uma cidade e aí ele mostra o mapa e um raio do estrago. E na hora que ele falou isso, eu pausei o podcast e fui atrás do site e achei o site. E aí eu coloquei lá em Cajamar. E aí na minha cabeça, a bomba de Hiroshima em Cajamar, ela ia chegar, meu amigo, até a praia. Ia fazer um regaço. E aí eu me surpreendi que pegava só meu bairro, só. Falei, ah, esses japoneses estão chorando de barriga. Não, não. Não falei isso. Porra, morreu gente pra caralho, né? Mas, você entendeu? Entra nesse site aí, procura no Google e acha esse site e coloca a sua cidade pra você ver. Eu falo, ah, eu tô... Porra, eu cantei a música do... Hiroshima... Então é Natal? Pô, eu toquei essa música na fanfarra com uma lágrima nos olhos. Eu tocando trompete e tendo que enxugar lágrima. Porque eu lembrei de Hiroshima e Nagasaki. Quando eu fui ver, eu paguei mal. Estrago o portal dos IPs, o bairro que eu moro. Ah, pelo amor de Deus, cara. E aí, esse é o primeiro ponto. Aí eu fui lá e coloquei em Jundiaí também pra ver. Também, pegava só um pedacinho lá, mas já o estrago é maior porque tem muito mais gente lá, né? Então, fica aí a dica. Se alguém for soltar uma bomba, não solta em Cajamar. Soltem Jundiaí que não chega nem a radiação aqui em nós. E aí, esse site, ele é meio macabro, assim. Ele coloca assim, olha, em cores e ele coloca assim, aqui, ó, esse vermelhinho as pessoas são, como que os crentes falam? Arrebatada. Então, lá no Japão, teve gente que foi arrebatada. Não foi nem... Não é que a pessoa morreu queimada. Ela foi arrebatada. Porque o agulho gera uma energia tão forte, uma explosão tão quente, que não sobra nada da pessoa. Tem foto do Japão que era só a sombra da pessoa no chão. Ficou a sombra, não sobrou nem pó. Então, tem esse... Esse raio é muito pequenininho. A pessoa que, no Japão, que fez a sombra, muito azar. Se ela dá três passos pro lado... Não, vai... É tipo pequenininho assim, né? Eu esperava que fosse mais. Quer dizer, eu não esperava também. Por mim, não tinha tido a bomba, mas já tá lá. Vocês entenderam, né? Então, tem essa... Esse círculo menor, que é onde mais lasca. E aí, ele vai aumentando e falando, ó, aqui, as pessoas morrem queimada na hora, mas não é arrebatada. Ainda sobra, né? Faz uma cremação instantânea. Não instantânea, mas... Esse é pior ainda, se parar pra pensar. Porque os caras aqui que foi arrebatado, olhou pro céu, viu um clarão e falou, ih, caralho! Acordou no céu já. No céu do japonês. Eu não sei qual a religião do japonês, mas o cara já... Tem bastante tempo budista lá. Será que eles são tudo budistas? Acordou no colo de Buda. Falou, ih, caralho! Viu um clarão? O cara pensa que foi arrebatado, que ele nem sabe o que aconteceu. Aí, o segundo raio é ruim, porque a pessoa morre queimada. O terceiro, eu acho que é até pior, que a pessoa é... Queimadura de terceiro grau pra caralho, assim. Então, a pessoa morre depois. E aí, depois, vai vindo as pessoas que crescem tomate no sovaco, né? Por causa da radiação. E aí, morre depois. Esse, acho que é o pior de todos. Porque uma, que você tá na cidade que não dá pra comprar mais um pão, porque a espadaria fica no centro, né? E você tá lascado. Então, tem o raio. E aí, meus amigos, eu fui lá e dá pra você selecionar a bomba, lembra? E aí, eu coloquei a Tzar, que é a bomba que a União Soviética fez. A maior bomba nuclear já feita na história do mundo. E aí, eu queria até corrigir o gordão do foguete, que ele fala que a Little Boy tinha 15 megatons. E essa tinha 100. E não é isso. Eu sei que, na verdade, ali como é ao vivo, acaba se perdendo mesmo. Errar unidade de medida, porra, é compreensível. Mas eu queria só corrigir aí o gordão do foguete, que na verdade não são 15 megatons. São 15 kilotons. Então, quilo é um múltiplo de mil. Então, são mil quilotons. Então, são mil toneladas de TNT. Ela tem a energia de mil toneladas de TNT. Peraí, deixou... Cada um, né? Então, são 15 mil toneladas de TNT a Hiroshima. A Little Boy lá. Certo? Certo. A Tzar, que foi a que a União Soviética fez, ela tem 100 megatons. E mega é milhão. Entendeu? Então, é igual quilobyte. Uma foto de um cabite... Uma foto de um cabite, nem tem mais, mas uma foto de 10 cabite é do Nokia. Uma foto do iPhone já tem 3 mega. Então, eu acho que é até pecado eu comparar a bomba atômica com foto de celular. Mas, é só pra vocês terem noção, um cabite, um K, são mil bytes. Um megabyte são um milhão de bytes. E a Tzar, ela tem 100 megatons. Então, ela é tipo, mano, muito, mas muito maior. E essa daí, se coloca em Jundiaí, essa sim. Eu coloquei só em Jundiaí pra ver. Mano, essa, ela arrebata, já faz o arrebatamento. De Jundiaí inteiro, Morato, Cajamar, já pega Várzea, pega tudo ali, ó, Limeira, regaça tudo. E, mano, e o regaço vai, aí você vai, pega São Paulo inteiro. Se jogar em Jundiaí, morre todo mundo. De Jundiaí, São Paulo, Guarulhos, Campinas. Mano, vai um regaço e chega até a praia. Imagina isso. E essa bomba, segundo o Gordo do Foguete, ela não existe mais. Os cara, os cara nem testou ela. Os cara testou uma de 50 megatons. E já foi, tem vídeo na internet, depois você vê. Foi no mar. E eu achei engraçado, o cara falou assim, mano, mas joga esse bagulho no mar. Não estraga o mar, não? Aí o cara fala, estraga, mas você acha que a União Soviética tá ligando pro mar? Mano, faz um regaço, hein? Caralho, essa bomba aí, quando dispararam, parece que sentiu, o bagulho foi, mano, meio do mar lá, não sei aonde, mas muito longe, né? A senhora sabia já que ia fazer um regaço. E parece que sentiu onda de choque na Sibéria, se eu não me engano. O bagulho foi, mano, foi tenso, hein? Essa foi foda. E aí diz que dessas não tem mais. A senhora falou assim, mano, não tem porquê a gente fazer uma bomba que destrói um estado inteiro, entendeu? Vamos também segurar, né? Ele falou que agora tem, a Rússia parece que tem 7 mil ogivas nucleares, não é mais bombona assim. Então é ogiva, e aí é no míssel, e é mais tipo tático. Então ela não é pra explodir os Estados Unidos, é pra explodir a Casa Branca. E aí parece que falou que o, tipo um míssel, ele leva várias ogivas. Então os caras fez o Uber Pool da bomba atômica agora, esses caras também são foda, né? E então sobre bomba atômica, era isso que eu queria falar, e aí eu queria falar outra coisa, nesse assunto ainda. Se você nunca, eu não sei explicar, mas o que a gente sabe, né? E o que a gente já ouviu de explicação, é que a energia nuclear, ela tem esse nome, inclusive porque ela é uma energia no núcleo do átomo. Então eles fazem lá, eles quebram o átomo, e aí quando quebra o átomo de plutônio, ou de urânio, que inclusive eu não sabia disso, o urânio é um material natural, é um minério, não sei se é minério, mas enfim, é um, acho que é um metal pesado, né? Enfim, mas é um bagulho que tem na natureza, existe mina de urânio, e aí por isso que inclusive o da Rússia, a bomba era a maior de todas, porque eles controlavam a Iugoslávia, e lá é a maior mina de urânio do planeta. Então os caras tinham urânio e ia dar com pau lá. Então o urânio, ele é, não, peraí, quem controlava? É não, é isso mesmo, né, a Rússia, é isso mesmo. E o urânio é isso, né, é natural, e aprenderam a sintetizar o material que fosse também radioativo, entendeu? Que tem também essa particularidade da radioatividade. E aí esse é o plutônio, o plutônio não tem na natureza, ele é fabricado. E aí esse, ele é ilimitado, entendeu? Porque o urânio tem pouco, então os caras eram econômicos ali, né? Por isso que não tinha 7 mil bombas atômicas, que agora tem. Porque o urânio, os caras fazem, os caras fabricam. Os caras misturam 3 pilhas AA com bicarbonato de sódio com plutônio, uma bomba atômica. O Kim Jong-un fez isso, misturou bicarbonato de sódio, 3 colheres de chá de café e fez plutônio. E agora ele pode explodir os Estados Unidos. Que doideira, né? E aí é isso, e aí o que eu queria falar, né? Então é isso. Então é uma reação em cadeia que acontece quando se quebra o átomo, E aí gera energia, uma energia fudida quando você quebra o átomo do plutônio, né? E aí gera isso. E tem uma outra, que é a fusão, que faz chocar um núcleo do átomo lá, um próton. Que é dentro do átomo, tem lá, lembra? Elétrons, prótons. Aí ele faz se chocar lá um bagulho. E aí gera uma reação em cadeia maior ainda, a fusão. Estão tentando ainda fazer dar certo, que diz que isso é tipo uma energia praticamente infinita. Parece que no Sol, a energia do Sol é isso. O Sol tá o tempo inteiro fazendo fusão de átomo. E os caras tão tentando fazer isso, inclusive na China existe um bagulho que chama Segundo Sol. Que é o Nando Reis quando cantou. Quando o Segundo Sol chegar... Mal sabia ele que o Segundo Sol ia nascer na China, quem diria? O Japão que é a Terra do Sol nascente, o Segundo Sol nasceu na China. E os caras tão fazendo isso. E calcula como isso é perigoso primeiro. E aí o que me deixou mais intrigado nessa história toda, é que a maior fonte de energia do planeta vem da menor parte, da menor coisa que a gente conhece. Tem noção que é a maior fonte de energia do universo? Porque não só o Sol, mas todas as estrelas funcionam assim também, né? Eu acho. Não sei também, não sou astrônomo. Nem acredito em signo. Mas você concorda que é bizarro isso? O bagulho que acontece na melhor... Na menor partícula da... Nem partícula, na menor coisinha que a gente conhece. Quando acontece alguma coisa dentro dessa coisinha, libera a maior energia do universo. É muito de explodir a cabeça. E aí o que eu queria falar também desse assunto todo? O Maurício falou assim... E o gordão do foguete? E quando essa galera, Gratiluz, fala assim... Ah, energia dos cristais, das pedras. Então será que tem energia nesse bagulho? Ele falou... Não, aí é baboseira. Aí é baboseira por quê? Porque tem energia no urânio, que é uma pedra específica que é radioativa. Se você pegar o urânio na mão, morre. Ele libera radioatividade, ele fica... Libera... Eu não sei explicar o que é. Radiação beta, alfa, não sei o que é. Mas ele libera alguma coisa. Ele fica o tempo inteiro liberando coisa lá. Então, essa pedra sim tem energia. Agora a outra pedra, o cristal de Santo Tomás das Letras, não tem. E aí, eis a minha questão, caro, gordão do foguete. Você vê que eu já contestei o Cortella aqui nesse podcast. Agora eu estou contestando o gordão do foguete. Mas o que eu queria dizer para o gordão do foguete é o seguinte. Se você chegasse para um cientista de 1715, um cara foda. Galileu Galilei. Não sei em que época ele nasceu, ele viveu. Mas chegasse para o cara dessa época e falasse assim para ele. Essa pedra aqui, que eu tenho nas mãos. Que vai me matar, inclusive, em breve. Mas eu não sei dela ainda. Ela tem energia. O cara ia falar assim, teu cu, isso é balela. Você entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser, nós conseguimos descobrir que tem energia depois. Quando a ciência avançou e bababá, descobriu-se que tem energia. Depois de muitos anos que descobriu a radiação, descobriram o que dava para tirar energia disso de fato. Fazer a fissão nuclear. Depois de outros anos, descobriu-se que dá para fazer a fusão nuclear e que o sol funciona assim. Então, daqui a 300 anos, pode ter um carro movido a cristal de Santo Homé das Letras. Porque descobriram um jeito que até agora eu não sei qual é. O gordão do foguete não sabe quem é, qual é e ninguém sabe qual é. Mas no fim das contas, talvez tenha energia na porra do cristal. Você já parou para pensar nisso? Que doideira. E aí o cara descobre que tipo assim, o próton, o átomo, na verdade não é o menor. É o menor que a gente descobriu. Porque você concorda que as coisas pequenas, ela é tão impressionante quanto as grandes. Quero dizer o seguinte, o microscópio mais potente do mundo hoje, ele com certeza é mais potente do que há 100 anos atrás. E com certeza menos potente do que 100 anos para frente. Então, pode ser que dentro do próton tenha outro... Olha só, hein. Essa aqui, mano, essa aqui eu me superei. Parece que eu comi um cogumelo. Mas já pensou, já parou para pensar que Deus, ele fez um... Como se fosse um alarme. Entendeu? Como se fosse um dispositivo de segurança. Que o segredo da vida inteira, ele está dentro do próton. E aí quando você quebra, explode, para você não descobrir. Olha só, caralho. Essa aqui, nem o gordão, nem o corteira esperava, hein. Então, olha aí, ó. O universo, o segredo da vida inteira, ele está dentro. E deve ter mais de uma camada. Então, se a gente conseguir abrir o próton sem quebrar, sem fazer uma explosão, a gente vai descobrir outra coisa. E lá dentro vai ter outra, porque Deus também, ele é embaçado nas coisas. Então, é isso, né? É isso que viaja esse episódio. Meu Deus do céu. Mas chegamos ao fim. Cheguei na minha casa. Muito obrigado por você ter ouvido aí. Manda para alguém que você acha que vai gostar dessa viagem que nós tivemos aqui. E a viagem, eu diria, intergaláctica. Porque falamos aqui do Sol e de outras estrelas. Uma viagem sem fim. Eu não sei nem como vai ser o nome desse episódio, porque foi de samambaia para prótons muito rápido. Mas é isso. Eu fico até com medo do próximo episódio, porque eu acho que eu gastei todo o meu conteúdo, do meu cérebro, gastei nesse. Então, o próximo provavelmente não vai ser tão bom. Mas é isso, né? Estamos aí. Amanhã, amanhã não. Agora o próximo show é dia... Talvez dia 6, certo mesmo. Ah não, dia 6 com certeza. Ih, caralho. Pera aí. Ixi, Maria. Fiz cagada aqui, hein? Acabei de descobrir que eu marquei dois shows no mesmo dia. Preciso corrigir esse erro aí. E vou fazer já agora, antes que eu esqueça. Tá bom? É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.